Fala, Sardins! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Fórmula 1 2021 aqui no canal Velocidade Alta. Eu sou o Tom Moran e chegamos em Abu Dhabi para a última etapa da nossa quinta temporada do Modo Maitin com a equipe de futebol. Estamos chegando literalmente na metade da nossa história, que são dez temporadas. Estamos encerrando a quinta temporada e amanhã já iniciaremos a sexta temporada com o GP do Bahrein. Uma nova equipe, com novas cores, um novo companheiro de equipe, tudo novo para você seguir acompanhando a nossa história aqui no Modo Maitin do Fórmula 1 2021. Bom, a gente já sabe que o Verstappen se sagrou campeão lá na última etapa na Austrália, 375 pontos contra 341 pontos nossos. O Massa luta com o Guiouto por essa terceira posição, então é meu papel hoje aqui em Abu Dhabi. Caso eu tenha a condição de ajudar o Felipe Massa, meu papel é ajudá-lo, então é o que iremos fazer. E vamos ver como é que vai ser aí. A minha única preocupação é o Massa garantir essa terceira posição em relação ao Luca Guiouto. Fora isso, eu não tenho mais nada a fazer. A equipe... Aliás, a gente tem aí condição de tentar buscar o campeonato de construtores, que é bem difícil, mas enfim, então eu não posso ficar 100% focado no Massa, agora que eu me toquei. A gente tem que tentar buscar a vitória e dependendo do que o Massa tiver. A não ser que a gente esteja em primeiro e segundo, eu posso tentar deixar o Massa vencer para ficar em segundo servindo de escudo, para a gente tentar aí maximizar os nossos resultados. Enfim, deixa eu ver aqui que mensagem é essa, comparação de desempenho, preencher nossa lista de atividades. Isso aqui também, várias coisas para o Felipe. Dá para fazer tudo? Não, né? Só dá para... Não, o que eu fiz? Ah, tá. Quatro dias para a H400, isso aqui para a equipe, pronto. Foi, as instalações tudo completo, carro tudo completo. A gente está na primeira temporada com a Ferrari fornecendo motor para a gente, então a próxima temporada a Ferrari continua fornecendo motor. Opa, já tem aí um pepino para a gente resolver aqui na casa da salada, então vamos dar uma olhada. Evento de caridade. A Fórmula 1 está organizando um evento de caridade e nos abordou para pedir se Massa está disponível para participar de um encontro com os principais doadores. Um evento de caridade refletirá muito bem sobre o nosso piloto e vale a pena sacrificar um pouco de tempo na academia para isso. Ele vai perder foco e vai ganhar fama. Não podemos justificar a ausência do nosso piloto por um período tão significativo. É essencial mantermos a rotina dele. Claro, concordo, última etapa, a gente tem coisa para fazer, não é hora de a gente ficar com distrações. Depois que acabar a temporada, vocês podem pegar o Massa, fazer o que vocês quiserem e não precisa nem devolver, porque ele não vai ficar aqui com a gente, então vamos recusar. Valeu. Sei que essas decisões podem ser desafiadoras, mas acho que você tomou a decisão correta. Bom, beleza, vamos avançar aqui no tempo. Como eu estava falando, motor Ferrari para a próxima temporada. Teremos um novo companheiro de equipe, tem votação ali na aba comunidade que vocês escolheram. Depois da corrida nós vamos ver e abordar esse piloto para ver se a gente consegue fechar contrato com ele. E é isso, vamos embora. Vamos embora aqui para Abu Dhabi. Já estamos aqui no fim de semana. Obviamente eu preciso dos treinos livres para poder me preparar. E vocês vão ficar com a magia da edição e a nossa melhor volta na classificação. Porém, antes, contudo, todavia, entretanto, tem que lembrá-los que esse vídeo é um oferecimento da Synthet Cockpit, a parceira oficial da velocidade alta que produz cockpits em alumínio, leves, resistentes e de fácil montagem. É só você acessar agora mesmo o sintet.com.br e pedir hoje mesmo o seu cockpit totalmente personalizado para que você possa evoluir a sua pilotagem e se tornar uma lenda das pistas virtuais. Dito isso, vamos embora agora para a pista. Dito isso, vamos lá. 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 Tá aí, pessoal. A última pole position da temporada é nossa. Conseguimos aí fazer uma grande classificação. Verstappen está muito próximo da gente. Felipe Massa vai sair na quinta colocação. Isso, claro, tem que aguardar o grid definitivo lá no grid largada para ver se alguém vai tomar punição. Mas esperava o máximo um pouquinho mais próximo. Mas esperava o máximo um pouquinho mais próximo. Ele vai ser o único que vai largar de pneu médio. É hora de fazer apenas uma parada. Vamos descobrir isso daqui a pouco. É hora de ver como os pilotos vão se organizar depois do treino classificatório emocionante de ontem. Continuando ao longo do grid nós temos... Vai largar mais atrás por causa de uma punição no grid. Lance Stroll e Ocon... Giotto sofreu uma punição no grid. Giovinazzi, Sérgio Pérez e Kimi Raikkonen. Mazepin, Piquet, Norris e Nicolas Latif. Qual desses talentosos pilotos vai vencer hoje? Bom, pessoal, tudo pronto aqui para a largada. Vocês já viram que o Massa foi punido, mas o Giotto também foi punido. Então, acho que não tem muito o que fazer com o Massa nessa corrida. Acho que o meu foco é vencer, tentar vencer a corrida, chegar na frente do Verstappen. E aí a diferença vai ficar entre o que o Massa e o Giotto vão fazer. Quem vai conseguir chegar na zona de pontos. Se forem conseguir chegar na zona de pontos, que posição vão chegar. Enfim, tudo isso vai ser a decisão. Acho que a minha parte é tentar vencer a corrida e não pensar em mais nada. Bom, não tem chuva, estamos aqui no deserto. E combustível eu tirei tudo, que aqui equivale a menos 3.12 voltas. E a nossa estratégia vai ser largar de macio 7 voltas. A gente para na volta 7, coloca o pneu médio, vai para um cheat de 12 voltas. E na volta 19 a gente para e coloca mais um jogo de macio para a gente terminar a corrida andando bem forte. Beleza? Então, é isso. Não tem mais o que fazer. Tentar buscar esse campeonato de construtores para ver se a gente consegue ter pelo menos um título nessa temporada, já que o de pilotos ficou com o Verstappen. E claro, sempre lembrando, você que está aí vendo esse vídeo, não esqueça de avaliar ele, seja com seu like ou com seu dislike. É muito importante que você avalie para que o nosso trabalho seja reconhecido pelo YouTube. E também, você que está assistindo, não é inscrito, se inscreva. A gente bateu 90 mil inscritos segunda-feira em live. Estamos aí na contagem regressiva para os 100K. Nesse momento faltam menos de 10 mil inscritos para a gente bater 100K. Então, estamos no push final, naquele esforço final para a gente chegar nos 100K. Colabore e ajude para que a gente possa melhorar o nosso conteúdo e a nossa estrutura e gerar um conteúdo melhor para você que assiste. Combinado, pessoal? Então, vamos embora. Vamos para a corrida. Boa sorte para a gente. Vamos buscar esse título de construtores, hein? Olha aí, largada complicada mais uma vez, como sempre. Segura. Eu já expliquei algumas vezes, mas muitos não entendem, de que o carro do Maitim é mais difícil de largar quando está totalmente desenvolvido, porque ele tem tanta potência, ele tem tudo muito, e isso dificulta você achar atração. no modo online ou no modo Grand Prix é muito mais fácil largar. E, geralmente, quando vocês podem até ver, quando eu estou em liga, geralmente eu largo bem, ganho posições. Mas, enfim, faz parte. Cabe agora a gente recuperar a posição para cima do Verstappen. Vamos com tudo para cima, hein? Segura esse carro aqui. Olha como é que a gente já está próximo aqui. Quatro décimos. Vamos aqui com o nosso RS colando nele. Será que dá para fazer uma tentativa? Ainda não, ainda não. Pensar para entrar nos pneus, olha aí. Segura. Prendamos um pouquinho a frente ali. Segura de novo. Meu Deus! Ah, está nervoso, hein? Depois o Verstappen vai embora. Calma, a gente precisa se controlar aqui, se concentrar. Olha aí! Meu Deus! Vamos! Vamos com calma. Vamos estabilizar aqui. Baixar a adrenalina. Concentrar, hein? Primeira volta já completada. O Verstappen tem um segundo e seis. Vou trabalhar para recuperar isso o quanto antes, hein? Início complicado, hein? O Verstappen já está abrindo quase três segundos de vantagem. Estou tentando como pode aqui seguir ele, mas... Tanque cheio, pneu macio. Não está funcionando muito bem, hein? Pessoal, o Verstappen está abrindo demais. Eu vou antecipar aqui em uma volta. Está em quase cinco segundos. Nosso pneu acabou. Vamos embora aqui para a parada. Tentar voltar ali... Antes daquele pelotão ali de Alfa Romeo. Vamos ver. Acho que dá, hein? E aí? Vamos conseguir voltar na frente, hein? Isso é bom. Beleza. Voltando na frente do pelotão. Pista livre. Matsushita está 2.9 na nossa frente. Está de pneu médio. Vai demorar para parar, mas... Ele está sozinho. Acho que se a gente chegar nele, a gente consegue com o DRS ultrapassar. Vamos embora. Agora é tentar andar forte para quando o Verstappen parar a gente voltar mais próximo do que aqueles 4.7 que ele tinha de vantagem. Se não, é adeus. Vamos embora. Vamos começar a se aproximar aqui do Matsushita. Olha aí. Já tem gente no boxe. Verstappen foi um que parou. Olha ele saindo ali. Está concentrado aqui nem vir. Vamos ver. Olha. Já estamos mais próximos, hein? Tiramos pelo menos um segundo do Verstappen. Chegamos aqui no Matsushita. Vai ter DRS para a gente agora. Vamos ver como é que o Verstappen reage com esse pneu médio, hein? Vamos embora. Vamos embora. Pegando o parque do Matsushita, abrindo o DRS. Tentar se aproximar para fazer ultrapassagem na próxima reta, hein? Segura. E aí a gente vem para ultrapassagem sem dificuldade, beleza. Vamos tentar chegar no Verstappen, hein? O pneu já está aquecido. Vamos embora. O problema é o nosso miolo. No miolo a gente perde. Mais gente no boxe. A gente faz a volta mais rápida do 34 e 2. Bora. Lá na frente a gente está só o pelotão da galera que largou de médio, né? Olha aí, Verstappen já fazendo ultrapassagem. A gente acha que o Stroll está com problemas, hein? O Master sumiu a ponta. Está com pista livre. Vamos ver se o Verstappen perde um pouco de tempo ali com o Hamilton, hein? O Stroll está mal das pernas, hein? O Stroll está mal das pernas, hein? Olha aí. É a nossa chance. Está se livrado do Stroll. Enquanto o Verstappen perde tempo ali com o Hamilton, hein? Segura. Olha aí. Olha aí, ó. Ah, Stroll. Faz isso comigo. Espera aí, cara. Sai do caminho, sua mula. Pô, e o Hamilton parou também. Justamente quem podia segurar o Verstappen. Tudo que a gente se aproximou. Porcaria do Stroll. E aí, Nick Schmacher no boxe. E agora a gente está meio que no limite com relação ao Verstappen. Já não estou mais conseguindo me aproximar. Vamos embora. Vamos tentar mais uma volta aqui. Bom, pessoal. Eu mudei minha estratégia. Em vez de parar e botar macio, eu vou botar médio. Que é o pneu que a gente rende melhor? O engenheiro mesmo sugeriu essa estratégia. Em vez de parar na 19 e botar macio, parar na 18 e botar outro jogo de médio. O macio, pelo menos aqui, não funcionou para mim. Então, acho que mesmo a gente estando com o carro mais leve no final da prova, acho que o macio não vai ser o pneu ideal. E a gente está conseguindo se aproximar do Verstappen agora, hein? Baixamos três segundos. Vou tentar continuar baixando mais, hein? Massa já aparece na quinta posição. Ou seja, Massa está bem. Então, é mais importante agora, mais do que nunca, que a gente tente partir para cima do Verstappen para tentar vencer a corrida, hein? Porque o Guioto está muito lá atrás. Acho que o Guioto nem na zona de pontos está. Opa, olha aí, Massa no box. Gostou o pneu macio. A gente vai parar nessa volta. É bom que mais gente vá parando, porque assim é menos trânsito. O Verstappen deu uma apertadinha aqui. Já está bem desgastado. Vambora. Vambora. Vamos para a nossa parada. Ah, a Verstappen também foi, ó. Puts. Vambora. Sei que a gente já tem uma volta extra. Já tem antecipado, hein? Agora é voltar com um pneu novo e... tentar ver se a gente consegue se aproximar mais. foi. Vai passar carro, ótimo. Beleza. Vai ser para o Sanji dar uma segurada para a gente chegar, hein? 2 e 3, hein? Agora é com tudo. Agora é tudo ou nada. As últimas 10 voltas para o final, hein? São as no box, então... Agora é só eu e o Verstappen. Não tem ninguém no caminho. Usa aí 9 voltas para tentar... tirar esses 2 segundos de vantagem. O Verstappen faz a volta mais rápida. Muita gente passa e faz a volta mais rápida. 33 e 8. Vambora. A gente precisa baixar de 1 segundo para poder pegar a asa. Volta mais rápida de novo 33 e 7, hein? Vambora. Falta pouco para o DRS. Vambora, pessoal. Chegamos de vez aqui no Verstappen. Já estou com dois avisos de corte de caminho. Mais uma com inição. O importante é abrir a asa. Que é o que a gente vai conseguir fazer pela primeira vez para cima dele agora, hein? E o Massa já está em quarto. Vamos ver se ele tem folho para buscar o Russell, hein? Se ele buscar o Russell... Pode ser que dê bom, hein? Porque o que o outro não está pontuando. Olha aí. A gente cola no Verstappen de vez. É agora. Nossa chance, hein? Talvez só tenha essa. A gente não pode desperdiçar. Três décimos. O Verstappen fecha a porta e a gente vai por fora para fazer a ultrapassagem, para sair inteiro. Linda manobra. Boa. É o que a gente precisava. É melhor aqui só se o Verstappen abandonar, né? Mas, enfim... Vamos despachar. Vamos embora. Vamos fugir e torcer para que o Massa chegue em terceiro, hein? Olha o Massa, olha o Massa, olha o Massa. O Massa faz a ultrapassagem, hein? Vamos ver se ele resiste. O Russell deve dar o troco agora. Aqui a gente consegue botar um segundo no Verstappen. O que é importantíssimo. Bora, Massa. Bora, boa, boa. Massa sustento. O Russell briga com o Tsunoda agora. Ai, espalhamos. Boa, Massa, boa, Massa, boa. Fugiu, fugiu. Bora. Precisa segurar o Verstappen a todo custo, hein? Bora, pessoal, pela última volta. Estamos conseguindo aqui estabilizar para cima do Verstappen. Massa segue na terceira posição. Vamos embora, pessoal. Vamos para a última volta. Verstappen tentando botar pressão. Vou com tudo aqui. Não sei se é o suficiente, mas estamos fazendo a nossa parte. Estamos vencendo a prova. O Massa está em terceiro. O Giotto pelos meus cálculos está na décima posição. Está somando um ponto, mas eu estou somando um ponto extra da volta mais rápido. Então a mente se anula. E tem bandeira amarela, olha. Tudo que a gente não precisava nessa última volta. Parece que a McLaren voltou ali. Tem retardatário aqui na frente, mas torcer para não chegar nele. É isso aí, né? Uma temporada sensacional. Muitas disputas. Verstappen levou a melhor. Agora ele é bicampeão, eu também sou bicampeão. Próxima temporada, quem será o tricampeão? Isso, claro, se não entrar um terceiro na... Um terceiro na briga, né? Bora. Entrando aqui na parte do hotel. A festa vai bem próximo. A gente veio para vencer. Para fechar a temporada com chave de ouro. Polivitória. Vamos voltar mais fortes na sexta temporada. Vambora, pessoal. Vitória no Grande Prêmio de Abu Dhabi. Fechando o ano bem. Boa. Era o que a gente precisava. Vamos ver se a gente ganhou o campeonato de construtores. Felipe Massa, plano do dia. Merecido, hein? Olha aí o pódio. A gente no lugar mais alto. Verstappen na segunda posição. Felipe em terceiro, depois de largar lá em décimo terceiro. Consegue chegar em terceiro. Bandeira do Brasil no lugar mais alto e na terceira colocação. Vamos ver. Vamos ver se a gente foi campeão, hein? Vamos ver se a gente foi campeã no campeão. Vamos ver se a gente foi campeã no campeão, vamos ver se a gente foi campeã no campeão com o campeão. Vamos ver se a gente foi campeã no campeão. Bom, pessoal. Está aí os resultados. A gente vence com a volta mais rápida. Verstappen, Massa, Tsunoda, Russell, Sainz, Leclerc, Bottas, Gaslig e outro na décima posição, somando um pontinho. ninguém abandonou e agora sim vamos para a decisão do campeonato de construtores Verstappen mais uma vez campeão, 393 pontos a gente fica com 367 o Massa com 230 se garante na terceira posição deixando o Guioto para trás, 27 pontos atrás Leclerc foi o quinto, Gasly o sexto Sainz o sétimo passou o Bottas caraca, o Sainz e o Bottas empataram com 126 pontos Sainz obviamente tem resultados melhores por isso que tem sétimo Russell fica em nono, Tsunoda em décimo Hamilton em décimo primeiro, Pedro Piquet fazendo a sua volta, Fórmula 1 pela McLaren em décimo segundo, derrotando seu companheiro de equipe, o Norris em décimo terceiro com a Williams o Max Schitt em décimo quarto, o Lance Stroll décimo quinto, o Con décimo sexto Mick Schumacher em décimo sétimo e o Latifi foi o último piloto que pontuou na décima etapa posição, Pérez, Giovinazzi Raikkon e Mazepola não pontuaram ou seja, Hazel para o meu, e agora vamos ver quem foi campeão de construtores estão preparados? 3, 2, 1 equipe Fittipaldi por 1 ponto, meu Deus do céu caraca, a gente conseguiu por 1 ponto, pessoal 1 ponto que isso, cara olha isso, 597 a 596 diferença de 1 ponto apenas a gente conquistou o título de construtores com isso a gente é tricampeão, cara tricampeão de construtores equipe Fittipaldi, infelizmente não deu pra levar o campeonato de pilotos não deu pra levar o campeonato de pilotos, mas para equipe tricampeão de construtores valeu demais aí o trabalho aí tanto do Pietro como do Felipe Massa ao longo de toda a temporada derrotamos a Red Bull por 1 ponto grande campeonato de construtores com certeza voltaremos mais fortes ainda para buscar na próxima temporada o campeonato de pilotos e quem sabe o nosso tetracampeonato de construtores cara, que que é isso? que decisão foi essa, cara? 1 ponto de diferença, cara que isso? bom pessoal, estamos de volta aqui no nosso QG temos aqui a renovação do Massa mas como o Massa já anunciou ele não segue com a equipe para a próxima temporada antes aqui não, fiz besteira vamos aqui a gente, pô, lista de atividades temos aqui um dia livre e temos aqui um dia livre vamos ver mensagem aposentadoria olha aí, ó como esperado Walter e Bottas abandonou oficialmente o esporte e isso pode provocar um repulício entre outros pilotos então não se surpreenda se o grid mudar um pouco, hein? olha que vaga uma vaga, obviamente, né? na Mercedes, hein? temporada ano que vem vai ter mudança vamos ficar de olho, hein? mas eu fiz aqui uma enquete na aba comunidade do canal tivemos quase 10 mil votos mais de 9.900 votos agradeço demais a galera que participou aí com a votação e tínhamos quatro opções aí de futuros novos companheiros que a gente iria abordar, né? Gasly, Samaya, Pérez e Calum Aylott e obrigado demais a galera que votou o Calum Aylott foi o quarto colocado com apenas 4% depois na terceira posição veio Guilherme Samaya com 16% e com 62% a galera escolheu Pierre Gasly para ser o nosso companheiro o Pérez ficou ali na segunda posição com 19% então vamos para o mercado de pilotos para tentar buscar o Gasly cadê aqui? Gasly está mais para cima aqui, aqui, aqui Tsunoda ah, está aqui Pierre Gasly Pierre Gasly tirando o Hamilton e Verstappen ele é o terceiro piloto do grid olha aí, cara que isso Gasly é um piloto aí bem cobiçado então vamos embora vamos embora aqui para a abordagem beleza a abordagem aceita Gasly concordou em negociar Vargas Equipe é uma outra equipe interessada hum, vai rolar leilão olha aí Alpha Tauri começar negociações dá o lance alto 15 Alpha Tauri cobriu mais um e aí Alpha Tauri vai ou não vai? vai ou não vai? então vamos embora vamos subir 15.900 15.900.000 sobe ou não sobe se subiu do 16 vencemos aí a disputa o leilão com a Alpha Tauri e conseguimos tirar Pierre Gasly de lá e trazer para a equipe o Fittipaldi ele está aí já atrasado com o nosso uniforme porém esse uniforme vai mudar para a próxima temporada e com isso Gasly é o nosso novo companheiro de equipe para a temporada número 6 que beleza então já estamos aí com o Pierre Gasly na nossa equipe Felipe Massa está fora Bottas está fora então vai vagar uma posição ali na Toro Rosso e na e na na Mercedes então vamos ver como é que vai ser a próxima temporada que teremos dois novos pilotos no grid ou dois novos pilotos ou mudança de cadeiras está aí o título de construtores resultados da temporada aqui foram todos os resultados os troféus está aqui temporada que a gente faz 5, 6, 7, 8 vitórias na temporada 4 só tivemos 5 na temporada 3 tivemos 3, 4, 5, 6, 7 10 vitórias temporada 2 3 vitórias temporada 1 apenas um pódio no grande prêmio de São Paulo então está aí 3 títulos de construtores na sequência Verstappen é bicampeão porque cadê aqui temporada 1 o Hamilton foi campeão temporada 2 Verstappen foi campeão temporada 3 Fittipaldi temporada 4 Fittipaldi temporada 5 Verstappen então temos o Verstappen bicampeão temos o Pietro Fittipaldi bicampeão e o Hamilton campeão vamos ver na próxima temporada como é que fica antes vamos avançar no tempo temos entrevista aqui a gente vai pular porque isso aqui não serve pra nada blá 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 beleza tudo certo aqui pra temporada vamos finalizar ela aqui e ver os números finais caraca vocês viram que bizarro a gente não ganhou o bônus do campeonato de construtores o bônus era ser campeão de construtores a gente foi campeão de construtores está aí o troféu e a gente perdeu o bônus vocês viram isso? que bizarro cara que bizarro perdemos cara para mané que isso cumprima o objetivo fomos campeões por um ponto que vacilo cara que vacilo os números finais a gente com oito vitórias o Gasly com uma eu com seis pôles o Gasly com uma 367 pontos contra 157 fomos em segunda ele foi sexta ah pô fiquei bolado com esse negócio do bônus aí bom pessoal então é isso terminamos a quinta temporada amanhã a gente começa com tudo a sexta temporada lembrando que tem aí a estreia nessa sexta temporada do grande prêmio da Arábia Saudita lá em Jeddah e estão a FIA divulgou também que está em conversas para o retorno do grande prêmio da China na próxima temporada uma temporada desse calendário vai rodar e o GP da China vai voltar pelo menos são os que os rumores dizem na próxima temporada a pergunta que fica é qual pista vai sair do calendário para a entrada da China na próxima temporada caso isso se concretize mas enfim pessoal vamos terminando o vídeo de hoje por aqui eu agradeço demais vocês que acompanharam essa quinta temporada e vem acompanhando toda a série valeu demais por acompanharem tamo junto amanhã começa a sexta temporada não esqueça de deixar o like de se inscrever no canal caso não seja inscrito e ativar o sininho das notificações já temos 90k aqui falta pouco para os 100k tão sonharem então nos ajude a bater essa meta e é isso pessoal amanhã tem grande prêmio do Bahrein nova temporada novas cores novas emoções tudo novo para você aqui e é isso eu vou ficando por aqui aquele abraço valeu fui eu vou ficando por aqui e é isso